Agora você também pode ter uma vida cheia de sabor e muito mais prática. Com o processador de alimentos Philips Valita, você prepara todos os tipos de alimentos de forma rápida, fácil e segura. O processador de alimentos Philips Valita permite que você execute facilmente 16 funções diferentes. Impulsionado por um motor de alta potência, ele corta, pica, mói, bate, tritura e também processa o tipo de alimento que você quiser. Todas as 16 funções do processador Philips Valita são executadas por 5 acessórios multifuncionais que podem ser trocados de forma rápida. Além de possuir todas as peças removíveis para lavar, seu motor só é acionado quando todas as peças estão corretamente encaixadas. O processador Philips Valita também é muito fácil de guardar. E com ele, você não economiza apenas tempo, você ganha ainda mais espaço na sua cozinha. O processador Philips Valita tem um design inovador na cor branca com azul celeste. Tudo isso com a qualidade Philips Valita que você já conhece. Processador Philips Valita. Mais praticidade e muito mais sabor para a sua vida. Processador Philips Valita. Ah! O mundo dos timesOUR. Obrigado.